Olá pessoal, bem-vindos ao canal CriptoBit. Obrigado a você que está acompanhando o canal e obrigado a você que está visitando o canal pela primeira vez ou assistindo algum vídeo do canal. Essa mineradora, que é uma mineradora nova também, começou esse ano e ela te dá 100 GHz livre de graça ao efetuar o cadastro. Ela é mineradora cloud mesmo, mineradora em nuvem. Ela não trava, ela não para, quando você está logado nela ou você saiu, ela não para de minerar, ela continua. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa mineradora aqui. Eu fiz o cadastro nela recentemente. Aqui a quantidade de pagamentos, os blocos que ela está utilizando na quantidade de blocos já. E aqui a quantidade de poder de mineração que tem atualmente, seria isso aqui eu acho. Não tenho certeza. Mas vamos descobrir mais, tá? Vamos lá. O retorno é rápido, está falando com o retorno. Investimento você ganha pela vida toda, né? E os pagamentos, o mínimo de pagamento para saída é 100.000 satoshi, tá? Vamos produzir para poder saber mais. Aqui vem explicando que é mineração cloud, tá? Que é cloud mining, que é mineração na nuvem, tá? Vamos aqui. Aqui vem falando da segurança e estabilidade do site, tá? Rentabilidade e suporte profissional é os sete dias na semana, tá? É todo dia em 24 horas. Vamos saber um pouco mais dessa parte aqui. Uma equipe técnica... Desculpem. Uma equipe técnica profissional com fundo de empresa, de classe mundial, de ponto com, muita experiência no desenvolvimento e operação de serviços distribuídos e alta concorrência e alta disponibilidade. 99,99% de tempo de atividade garantido desde o lançamento. Então eles garantem mais do que... Quase 100% eles garantem que tem atividade no serviço deles, tá? Olha que uma coisa que é interessante. Não precisamos fazer cadastro... Desculpem, perdão. Não precisamos fazer depósito para contratar mineração em nuvem. Nós podemos desfrutar do bônus deles, tá? O bônus é alto. Cada referência que... Você será acreditado com 10% de sorteio de bônus de cada compra de referências. Então cada referência que entrar abaixo de você e comprar, você é sorteado para ganhar um bônus em cima de quem dos seus referidos comprar mais poder de mineração. Então você ganha um bônus em um sorteio, entendeu? E as retiradas, a gente pode retirar através de pagamentos instantâneos. O pagamento é instantâneo, tá? Ainda não sei dizer se o pagamento atingiu o limite no gratuito que ele libera. Mas é que pelo que está dizendo isso aqui, acredito que ele libera sim. E sem limite. Com usuários contratados, seu potencial é de ganhos infinitos. Então não tem limite de a gente contratar planos, entendeu? Não tem limite de você poder indicar as pessoas. Vamos saber se ela tem o potencial para... Aqui são as plataformas de troca e compra de moedas, tá? Ela tem... Como aqui vocês podem ver... Ela está desde 2014, tá? A 2017 que ela está no ramo da mineração. Então não é site novo, é site já antigo, já no mercado. Vamos conhecer mais sobre esse site. Então o preço do contrato é 30 dólares, tá? E a gente ganha um total de 100 GHz. Por dia ele dá 17.725... Não, não é mil não. Ele dá 17.250, acredito que seja isso. De lucro por dia, tá? Porque aqui é 17.000 mesmo. Porque aqui está... 100 aqui é 17.000. Ele dá 17.000 por dia. Então... O contrato de vida útil é período para... Vida útil, ou seja, para a vida toda. Então vocês podem ficar tranquilos. Comprou, é para a vida toda. Inventário de ações. Acho que aqui é o inventário de... De GHz, né? Que tem... Por usuário. Vamos conhecer mais, né? Vamos ver na faixa que é onde que importa mais para a gente. Vamos lá. Ele não cobra nenhuma taxa. O contrato. Aqui vem falando como a gente pode comprar. Como calcular a nossa mineração. Tá vendo? Aqui vem falando como a gente pode estar calculando isso aqui. Por quanto tempo a gente recupera o dinheiro. No máximo. Núcleo estimado... De 60 dias. Então assim... Como que a gente pode recuperar o dinheiro? Ou e quanto mais tempo a gente pode extrair? A gente pode extrair cerca de 60 dias, né? Com o preço atual do Bitcoin estimado para o ROE. Será de 60 dias. A receita de mineração pode... A receita de mineração depois disso... Será seus lucros puros. Então, depois de 60 dias... Serão nossos lucros puros que nós vamos ficar recebendo, tá? Então assim... Como que a gente pode retirar? O... Para retirar... É o mínimo assim... O Satoshi, tá? É processado dentro de até 12 horas. Então, como que aqui é um processo já um pouco manualmente... É feito manualmente esse processo. Então, ele leva mais tempo para poder... Para poder... É... Para podermos receber o saque, tá? Isso é para evitar... A retirada... Isso é para evitar os hackers, tá? Ou... Melhor expressão, né? Que seria... Que é... Para o hacker... Que seria o que faz a função ruim... Que faz o mal... É o Black Hat... Então, para evitar Black Hats, né? Que... Acabe fazendo mau uso... Acabe dando prejuízo para o site... Eles fazem o processamento manualmente, tá? Então, pode levar até 12 horas para você poder receber... O seu pagamento. É... Porque... Você não se mina... Se a mineração de nuvem é rentável. Entendi essa pergunta. Aqui está no português. Como exige a alta quantidade de investimento para a implantação... Em larga escala de fazendas, mineração... Gostaríamos de distribuir uma parte de nossos... Núcleos de mineração aos usuários... Para diluir o nosso risco... Como não colocar todos os ovos em uma cesta. E também queremos descentralização na mineração... Também... Para o uso de usuários globais... Que tem uma chance fácil na participação da mineração. Ou seja... Eles facilitam a mineração para a gente... Para a gente poder usar mais o site... E eles também ganhar com isso. Então... A gente ganha com isso... Como usuário... E o site ganha também com isso... Porque... Vem mais gente para o site. Ele facilitando a forma de mineração... E a forma de liberação para a rentabilidade. Beleza? Então aqui... Se você quiser comprar acima de 150 ações... Do contrato de mineração... Posso ter um desconto? A gente tem um desconto... A gente tem que entrar em contato com o suporte... Mandar para eles... E aí a gente pode receber... A gente vai receber de 5% até 15% de desconto... Nas ordens de compra... Lembrando que por acima de 150... 150 contratos... Se a gente tiver outra pergunta... Que não está aqui... A gente pode entrar em contato com o suporte... Que eles vão responder a nossa pergunta... Aqui nesse site... Diferente de muitos... Como que eu costumo falar... Que o site permite ter... Ou segunda... Permite ter multi-acesso... E permite... E não permite ter multi-acesso... Como essa pergunta não está aqui falando... Eu vou entrar em contato com o site... E vamos saber se ele... Permite isso ou não... Beleza? Vamos aqui para o próximo... Estatísticas de mineração... Estatísticas de piscina... De mineração... Então aqui... São... Aqui já é a questão de... Questão da programação... Aqui seria o bloco... A altura do bloco... Aqui é o bloco... Aqui é a questão de onde é... Mineração... Minerado o Bitcoin, tá? Aqui já é parte de... A técnica do Bitcoin... Digamos assim... Para facilitar... Tá? Vamos para o próximo... Apoio e suporte... Se você tiver alguma dúvida... Que não está aqui... Você entra em contato com o suporte... Ou por seu e-mail, tá? Ou por aqui... Se for já o usuário do site... Coloca seu... O ZNM... Seu nome de usuário... Seu e-mail... O objetivo... O... A descrição... Do que você está querendo saber... E a mensagem... Me desculpem... Lembrando que... Sempre a mensagem... É sempre no idioma... Inglês... Tá? Não pode ser no idioma... Português... Porque o inglês... É um idioma nativo... E fica mais fácil... O pessoal que está do outro lado... Do suporte... Poder nos atender... Beleza? Colocou aqui... Sua mensagem... Ah... Mas eu não sei inglês... Use o translate... Tá? Coloque lá... Digite o que você precisar... Depois só copia o inglês... Cola aqui... Resolve o capture... Que eu não sou robô... E envia... Eles vão estar entrando em contato com vocês... Beleza? Vamos aqui... Vamos aqui... Se inscrever... Ah... Eu não tenho cadastro... Vem aqui... Escolhe seu nome de usuário... Entendeu? Pode ser seu nome... O ZNM... Aí é contigo... Seu e-mail... Sua senha... Confirma a senha... Coloca seu endereço de carteira... Do Bitcoin... Fique à vontade para colocar... E resolve o capture... E... Clica em registro... Beleza? Depois de efetuado o cadastro... Você receberá no seu e-mail... No seu e-mail... Você vai receber... O link de ativação... Você acessa seu e-mail... Verifica se não está na caixa de entrada... Se não estiver na caixa de entrada... Vai estar na caixa de spam... Ou... Vai estar na lixeira... Você clica lá... No link de ativação... Para poder ativar o site... Depois disso... Ele vai encaminhar você para... Acessar o site... Tá? Vamos clicar aqui... Vamos resolver a caixa... Aqui você vai colocar seu e-mail... A sua senha que foi cadastrada... E vamos resolver essa caixa... Como que esse robô aqui... Essa caixa do Google... Já foi melhor já... São só alguns que estão funcionando... Outros já não estão mais nem funcionando... Vamos resolver essa caixa aqui... Pronto... Vamos lá... Acessando o site... Quando esse site está aqui... Disponível para a gente... Nossos... 100 GHz... Tá? Que é o... Bônus que nós... Que... Ganhamos com isso... E ele começa a minerar... Como vocês podem ver... Eu já tenho aqui... 2 dias de mineração... 2 dias de mineração... E ele já me deu... 49 mil... Vocês vêem que não é mentira minha... Tem 3 dias... Se não me engano... De mineração... Vamos ver aqui... Só confirmar... Só... Para lembrar... Aqui vai ficar o minerando... Tá? Que é o nosso balanço... Que está minerando aqui... De pagamento... Eu não tenho nada... Que foi recentemente... Tá? Aqui seria contrato... Se você tivesse contratado alguma coisa... Algum plano a mais... Ele estaria aqui embaixo... Tá? Então... Vamos lá... Conta é aqui... Que nós estamos... Que é o dashboard... E vamos em Port Chase... E aqui fica... Deixa eu voltar aqui... Aqui fica... Seu... Seu nome... Tá? Que foi cadastrado no site... Vamos lá... Aqui é para a gente poder comprar... Tá? Vem falando sobre os detalhes... O contrato é para a vida toda... Qual é o ganho que a gente vai ter por dia... Tá? A gente pode vir aqui... Aqui vem o pagamento... O preço que é... O mínimo que... Vamos traduzir isso aqui para... O mínimo da compra da ação... Entendeu? O inventário que a gente pode... Esse inventário que a gente pode ter... Né? Então... Ou seja... É um inventário que a gente pode... Ter... Para o usuário... Então... Eu posso ter até 35.958... E a gente pode compartilhar também, né? Só que eu não sei como funciona essa parte... Mas vou estar entrando em contato com a empresa... Para tirar essas dúvidas... E depois eu... Entro em contato... Eu faço outro vídeo respondendo para vocês... Esse aqui é o outro estimado em 43 dias, tá? Mas com o preço atual do Bitcoin... Como que lá estava mostrando... É... No mínimo... Uns... 60 dias para começar, né? Com o preço atual... Para recuperar seu investimento, tá? Aqui é o preço... Que está valendo... Então a gente pode colocar aqui... Vamos ver se aqui está em Bitcoin... Não... Aqui é a quantidade de contrato que nós estamos querendo... E aqui mostra o valor aqui embaixo... Que nós vamos pagar... Tá? Vamos supor que você quer 10... Sai por 7... Quanto que sai 30? Sai por 22... 22 milhões de satoshi... Então se você for... Tiver essa quantidade e quer investir... Manda um e-mail por site... Tá? Para poder... Eles dão um desconto para você... De 5 até 15%... E você vai obter 30... A quantidade de 30 contratos de mineração... Beleza? Até que não sai caro... Se você for analisar, né? Não sai tão caro assim... E o pagamento sempre será em Bitcoin, tá? Aqui já mostra o valor do dólar atual... Vamos lá da sequência... Para retirar... Para retirar o mínimo... Que nós temos que ter... É 100 mil satoshi, tá? O máximo é 5 BTC por dia... E o máximo... É 20 BTC por dia... Então... É... Depende muito aqui, né? Se for... Tiver um plano básico... Tu vai ter 5... E depois... Se tiver... Minerando muito... O mínimo... O máximo é 20 BTC por dia, tá? Levando de 1 a 12 horas... Para processar o seu pagamento... Eu não tenho nada aqui... Pois eu não fiz nenhum pedido, tá? Aqui fica o meu endereço de carteira... Ah, mas eu não quero jogar para essa carteira... Eu quero jogar para outra... Pode clicar aqui... E alterar o endereço da sua carteira, tá? Tá vendo? Aí vai vir para cá... Você coloca aqui para mudar sua carteira... Tá? Vai colocar o código de segurança... Sua senha... E mudar... Aí vai mudar... O seu endereço da sua carteira, tá? Sempre vai ser enviado o código para o e-mail... Esse código aqui... Código de segurança... Né? Sua senha não... Perdão... É o código que é enviado no seu e-mail... Tá? Você vai copiar aquele código... E vai jogar aqui... Para poder fazer a alteração da carteira... Isso significa... Dizendo... Dizer para o site... Que... Oi... Sou eu... Não é um... Não é outra pessoa... Que está mexendo na minha conta, tá? Aqui mostra a quantidade que nós temos atualmente, tá? Aqui nós vamos digitar o montante... Que a gente deseja sacar, tá? Vamos para o próximo... Referências... Referências aqui eu não tenho nada... Como vocês podem ver, tá? Ele paga... 10% de bônus... Por cada compra que... O... Seus referidos fizer... Eu não tenho nada aqui... Como vocês podem ver... Para quem tem site... Pode escolher aqui os banners, ó... Clicar aqui para compartilhar os banners... Que não está mostrando para mim... Mas pode clicar aqui para compartilhar os banners, tá? Um screen aqui não está mostrando... Não sei se é por celular... Isso aqui... Que a gente acessa... Que ele aparece... Que dá para fazer... Vamos ver aqui... Aqui é para... Seria no seu... O hash... Que nós ganharemos de bônus, né? Para quem tem... Referidos, tá? E a pessoa faz um... Seu referido faz uma compra... Vamos para o próximo... Configurações... Configurações foi que eu mostrei, tá? Seu nome de usuário... Sua carteira... Se quiser alterar sua senha... Sempre o código de segurança vai ser enviado para o seu e-mail... Tá? Depois só clicar... Coloca aqui o código... E clicar em mudança... Que vai mudar... A sua senha... Ou o seu endereço de carteira, tá? Só não dá para alterar... O seu nome... Não dá para alterar... E nem o seu e-mail, tá? Fica um e-mail fixo... Então... Só isso que eu tenho para falar sobre esse site... Espero que vocês tenham gostado... Aqui fica os contratos... Como eu já falei... Volto a repetir, tá? Espero que vocês tenham gostado... Muito obrigado... E até a próxima!